Sabe que eu tinha um cabelão gigante? E aí eu resolvi cortar um long bob, que foi aqui assim, e deu alguns meses, eu cortei chanelzinho. Eu já tinha cortado assim há uns anos atrás, e eu sabia que meu cabelo crescia rápido, então eu fiquei super confiante pra cortar de novo. E o mais legal é que hoje tá fazendo um ano certinho, exatamente um ano que eu fiz esse último corte, esse chanelzinho. E hoje ele tá assim, ó, desse tamanho aqui, ou seja, cresceu bastante, cresceu bastante. Mas esse crescimento não é por acaso. Tem algumas coisinhas que eu aderi ao longo da minha vida, que eu percebi que vão fazendo meu cabelo crescer e crescer mais forte, crescer mais bonito. Inclusive a minha decisão de cortar ele foi porque pela primeira vez na vida eu tinha descolorido ele, e eu fiquei com o cabelo assim, ó, bem mais claro do que é o meu natural. E aí depois eu voltei a escurecer ele, e eu senti que a textura não tava a mesma. Eu, como sempre tive meu cabelo virgem, eu tava sentindo que não tava com aquele brilho, com aquela maciez de sempre. Enfim, vamos começar o vídeo aqui, vou falar várias dicas, quero abrir meu coração, compartilhar com vocês tudo que eu faço, tudo que eu não faço, pra conseguir deixar o cabelo crescer de uma forma bonita e saudável. Eu acho que mais importante do que o cabelo tá curto, tá comprido, tá gigantesco, tá médio, é tu tá se sentindo bem, tu tá se sentindo bonita, tu tá se sentindo tu. Porque às vezes um cabelo é muito lindo, muito lindo, mas é muito lindo na outra, no outro ali, em ti não é bonito. Então não adianta a gente querer ter o cabelo do outro, né? A gente tem que achar a melhor forma pro nosso cabelinho, do jeito que a gente vai ficar legal, do jeito que a gente vai se gostar mais. Então vamos pro vídeo que tá cheio de dica aqui, eu já tô falando demais. Então, a primeira dica que eu dou é tu pegar uma régua ou uma fita métrica, se for uma fita métrica melhor, porque ela é mais molinha, né? Então é bem mais fácil de tu conseguir medir realmente o tamanho do teu cabelo. Ai, Tata, como que eu vou medir ele? Assim, ó, divide teu cabelo ao meio, coloca a fita métrica bem na raiz, bem na raizinha mesmo, tu vai sentir, a fita métrica ela tem um ferrinho ali, né? Tu vai sentir o geladinho encostando na tua raiz. Pega a parte da frente, ou o comprimento da parte que tu quer medir do teu cabelo, e vai descendo com o teu dedinho assim, ó, esticando ele até o final da fita métrica. Quando chegar no final e o teu cabelo escorregar da tua mão, tu vai ver que ele acabou. Eu fiz isso com o meu, e ele tá medindo 53 centímetros, ó. Como vocês podem ver, 53 centímetros. Quando eu cortei da última vez, eu medi e ele tava com 28, 29 centímetros. Ou seja, meu cabelo cresceu 25 centímetros em exatamente um ano. Meu cabelo tava aqui assim, mais ou menos, e ele cresceu isso tudo aqui em um ano. Isso é muita coisa, né? Porque um cabelo cresce em média 15 centímetros por ano. De um a um centímetro e meio por mês. Ai, Tata, mas isso é genético. Tem pessoas que o cabelo cresce mais, tem pessoas que o cabelo cresce menos. Sim, concordo. Mas eu mesma tenho uma variação diferente, de acordo com alguns hábitos que eu adquiro. Beleza? Fez isso? Pega, anota num papelzinho, anota no bloco de notas e guarda. Guarda e esquece. Isso vai fazer com que tu veja crescimento. Quando tu tá olhando todo dia, tipo uma plantinha, tu vai lá, vai plantar a tua plantinha, né? Tu vai regar e vai cuidar todo dia daquela plantinha, daquela arvorezinha pra ela crescer. Se tu ficar olhando pra ela o tempo todo, igual é com o nosso cabelo, todo dia quando a gente acorda, a gente se olha no espelho. A gente vai se arrumar, a gente se olha no espelho. O dia inteiro a gente se olha no espelho. Tu acha que a gente vai perceber que tá crescendo? A gente não percebe. E a gente mesmo acaba minando toda a chance que tem do cabelo crescer saudável quando a gente fica olhando ele no espelho e falando nossa, meu cabelo tá feio, nossa, meu cabelo tá opaco, nossa, meu cabelo não cresce. Então uma das dicas que eu te dou é amar o teu cabelo. Sim, dá carinho pra ele, cuida dele, olha no espelho e pensa nossa, como ele é bonito, nossa, olha essa onda aqui, esse cacho que eu nunca tinha visto. Nossa, como é legal o meu cabelo, né? O fato dele ser liso, é bom, é legal sim. Porque quanto mais ódio tu coloca na coisa, menos a coisa vai vingar. Igual aquele experimento daquele cientista que ele pegou, tem vários, né? Tem a menina que fez capletinha e o cientista fez com gelo. Ele pegou algumas moléculas de água congelada e pra cada uma ele colocava um sentimento. Pra uma ele falava, te odeio, você é horrível, blá blá blá. Pra outra ele falava, nossa, eu te amo, você é linda. E as moléculas elas reagiram de forma diferente, gente. Então isso sim faz toda a diferença, é comprovado. Enfim, a segunda dica, uma dica prática, é real mesmo, funciona. Que é, faça atividade física regular. Quando a gente faz atividade física, nosso coração acelera. E isso faz com que ele bombeie mais sangue pro corpo todo. E o sangue vai levar mais antioxidantes pra área do couro cabeludo. Fazendo com que o teu cabelo cresça mais bonito, mais saudável e mais rápido. Então sim, fazer atividade física interfere sim no crescimento do teu cabelo. Ah, outra coisa legal de lembrar é que o suor, ele pode danificar os fios. Então sempre que eu faço meu exercício, qualquer atividade física que eu sei que eu vou suar, até faxina, eu prendo meus cabelinhos. A dica número 3 é não cuidar só do cabelo, mas cuidar também da raiz, do couro cabeludo. Eu, por exemplo, passo shampoo detox de... Não vou dizer de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Sabe por quê? Porque o shampoo, ele vai limpar os folículos. E quando os folículos estão muito sujos, eles acabam ficando entupidos com a própria oleosidade do teu couro cabeludo, né? Do teu cabelo, às vezes de tanta gente passar a mão. Creme, resíduos do dia a dia, até mesmo poluição. E aí, como que o fiozinho, ele vai conseguir sair dali saudável, lindo, bonito e rápido? Não consegue. Então, pelo menos pra mim, o shampoo detox ajuda sim, ajuda muito, mas não pode passar da dose também. Por exemplo, eu já vi gente indicando pra usar toda semana. Se eu usar toda semana, o meu couro cabeludo acaba ficando ressecado, o meu cabelo fica ressecado e aí parece que o meu corpo entende que, hum, tá muito ressecado aqui. Então, vamos caprichar no óleo e aí meu cabelo fica mais oleoso. A dica número 4 é pros fios mesmo, gente. Não adianta tu querer que o teu cabelo cresça, cresça rápido e cresça bonito, se tu tá cagando ele botando um monte de química. Quanto mais química a gente fizer nos fios, mais eles vão quebrando na ponta. Porque quando eu tava com o cabelo loiro, mais claro, o meu cabelo ficou muito quebradiço. Meu cabelo ficou totalmente diferente e ele não crescia homogêneo, ó. Por exemplo, hoje, ó, vou dividir ao meio aqui e pegar metade dele pra vocês verem, ó. Meu cabelo tem essa grossura aqui, não sei se você tá dando de ver, mas ele tem essa grossura aqui no início e ele quase que permanece com essa grossura, né? Ele mantém a massa capilar. Quando eu tava com o cabelo com química, que eu tinha clareado ele, gente, juro, ele começava assim e ele terminava, tipo, muito mais fininho. Por quê? Porque a química foi fazendo com que o meu cabelo fosse quebrando. Então, cresce aqui, quebra aqui. Não adianta porcaria nenhuma. Então, cuidar dos fios, utilizar o menos de química possível, utilizar menos chapinha, menos secadora. Aproveita agora a quarentena, quem tá podendo trabalhar de casa. Aproveita pra poder cuidar do teu cabelo, fazer mais hidratação que o normal, hidratar bastante os fios é muito importante também. Ah, outra coisa legal que eu faço, que eu aprendi uma vez e nunca mais achei de fazer é o seguinte. Saí do banho, cabelo molhado, botei a toalha na cabeça, né? Na hora que a gente vai meio que secar, tirar o excesso da água na cabeça, não sei vocês, mas eu antes, eu pegava a toalha e fazia assim, ó, esfregava e isso acabava com o meu cabelo. Hoje em dia, eu faço esse movimento aqui, ó. Pega a toalha de baixo e espreme. E eu vou fazendo assim no cabelo inteiro. Cabelo inteiro, cabelo inteiro, vou espremendo. E aí, a água vai ficando toda na toalha. Dá o mesmo efeito, se eu quiser, tipo assim, o teu cabelo for muito grande, se não quiser pegar lá da ponta, espreme aqui a raiz, ó. Não sei se tá dando de ouvir o que eu falei, mas funciona muito. O cabelo fica muito melhor, não fica esfrapado. Antes eu acabava com o cabelo, sério, eu pegava assim, ó, com a toalha e esfregava. Isso acaba com o fio do cabelo. Então, não adianta hidratar, cuidar dele e chegar na hora de passar a toalha, dá aquela esfregada, entendeu? A quinta coisa que eu faço, pra mim funciona assim, é não cortar o cabelo. Quando eu quero que o meu cabelo cresça, simples assim, eu não corto. Aí tu vai me dizer, tá, tá, mas aí tu vai contra todas as revistas que eu já li na minha vida. Tu vai contra todos os salões que eu já frequentei, todos os profissionais. Se tiver algum cabeleireiro vendo esse vídeo aqui, agora vai querer me matar, né? Mas pra mim funciona, gente, pra mim funciona. Quando eu quero que cresça, eu não corto. Aí, Tata, mas tu vai crescendo, vai fortificando e aí acontece o que tu falou na última dica, né? O cabelo fica saudável aqui, fica saudável na ponta também. É, eu entendo isso, mas aí teu cabelo cresce 1,5cm por mês. Aí de 3 em 3 meses tu vai lá e corta. Cara, o cabeleireiro ou tu mesmo vai cortar, tu quase não consegue tirar muito menos do que 3cm, sabe? Eu acho que essa dica funciona muito bem, inclusive eu utilizava ela quando eu já tava com o cabelão. Aí de 6 em 6 meses eu ia lá e tirava uns 2, 3 dedinhos. Por quê? Porque o pouquinho que crescia naqueles 6 meses já era muita coisa, que o meu cabelo já tava gigante. Agora, quando eu tô esperando crescer, eu não corto. E eu faço o que eu acabei de fazer e fico 1 ano sem cortar. Já vai me dar uma outra coisa aqui que eu faço, que vai ser uma sexta dica do que eu faço. Que é, o máximo que tu puder fazer de massagem no couro cabeludo, faça, cara. Sabe, às vezes a gente vai lavar o cabelo e a gente lava assim, de um jeito tão precioso, né? Bota o shampoo e faz assim e deu. Depois que eu comecei a ter o estileto, a minha unha não tá mais assim. Mas sabe aquela unha bicudinha? Vocês querem vídeo de um estileto? Ai, vou virar uma blogueira aqui agora. Então, quando eu tava com o estileto, eu fazia bastante massagem no meu couro cabeludo. E eu sei que isso estimula muito o crescimento também. Então, sempre que vocês puderem, tá fazendo uma massagenzinha, é bom. Dá até pra pedir pro amor, fazer um cafuné. Se não tiver o amor, pede pra mãe. Se morar sozinho, tu mesma faz um cafunézinho em ti mesma. Além de ser bem gostosinho, tu ainda vai estimular o crescimento do teu cabelo. Olha só que maravilha. E a sétima coisa que eu faço, que funciona muito pra mim, em relação ao crescimento do meu cabelo, em relação a várias outras coisas também, mas em cada mulher reage de um jeito diferente. Então, procure sua ginecologista, procure sua médica. Eu usei anticoncepcional por uns 6, 7 anos consecutivos, assim. E quando eu parei de usar anticoncepcional, é claro, com acompanhamento médico, tudo direitinho, não suspenda o uso do seu anticoncepcional, por favor, né, gente? Por causa disso, né? Por causa de crescimento de cabelo, pelo amor de Deus. Quando eu parei de usar, eu senti que aumentou o crescimento de pelos faciais, né? Meu buço aumentou um pouquinho. Eu sempre tive pouco, mas aumentou mais sobrancelha, meus pelinhos do braço aumentaram significativamente. E o meu cabelo, na época, eu tinha cortado ele bem curtinho também. E eu queria deixar ele crescer. E na mesma época, eu tinha parado de tomar anticoncepcional por um outro motivo. Não teve absolutamente nada a ver com crescimento de cabelo, igual eu falei. Cuidado com isso, não vamos fazer nada sem acompanhamento médico. E aí, eu parei de tomar o meu anticoncepcional e eu senti, nossa, meu cabelo começou a crescer muito mais rápido. E realmente fazia sentido. É porque o anticoncepcional inibia a produção de testosterona no meu organismo. E aí, quando eu parei de tomar, acabou aumentando o nível de testosterona no meu corpo. E aí, eu acabei tendo um crescimento maior de pelos. E, consequentemente, de cabelos. Porque a gente esquece, mas o nosso cabelo é um pelo, né? E agora, a última dica que também eu quero que você vá atrás de um médico, de um nutricionista pra te acompanhar nisso, é fazer uma dietinha que tenha bastante inclusão de proteína. Não vai aumentar, não vai, por conta própria, tu começar a dar louca e comer proteína que nem um louco, que nem uma louca por aí, porque isso pode ferrar o teu rim. Mas, enfim, eu, Tata, já costumo comer uma quantidade X de proteína, que não é muita, tá? Normal, assim, no meu dia a dia. Então, por exemplo, ah, eu vou almoçar, eu vou comer só uma salada, tá? Raríssimo, né? Quando, Tata, que tu vai almoçar e tu come só uma salada. É só um exemplo mesmo, isso não acontece com isso, tá? Mas vamos supor que eu iria comer só um prato de salada. Aí, o que eu faço? Eu boto uma proteínazinha junto ali, um ovo, um tofu, uma carne se tu comer carne, um frango, sei lá o quê. Boto uma proteína junto. Por quê? Porque aquilo ali vai garantir a quantidade de proteína legal pra aquela refeição, pra você ter o crescimento de unhas, não só de cabelo, de unhas e cabelo. Pelo menos pra mim funciona, pelo menos pra mim ajuda. Não é sempre que a gente consegue estar super saudável, super fazer exercício, super tudo, ainda mais nessa época de quarentena, cobrança de tudo quanto é lado. Então, não se cobre também, porque o estresse aumenta o nível de cortisol, e o cortisol atrapalha no crescimento do cabelo. Independente do comprimento do teu cabelo, o mais importante é você amar ele e você se amar, né? Eu queria muito que a gente fizesse tipo um fórum aqui nos comentários. Então, assim, vem aqui e comenta alguma coisa que tu faz no teu cabelo pra ele crescer.